Olá, o trabalho a ser apresentado aqui é intitulado Relato de Déficit de Autocuidado nas Vozes de Crianças com Fibrosa Cisca. Ele é de autoria de Tiago Dória R. Rego, Juliana Rezende, Montenegro, Milheiro de Moraes, Ivone Evangelista Cabral, Thais Maia Teixeira Vieira e Angélica Ribeiro Pinto de Oliveira. Nós somos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Escola de Fermagem Ananério. Eu, Juliana e Ivone Evangelista Cabral somos docentes da Escola de Fermagem Ananério. Tiago, Thais e Angélica são mestrados no curso de pós-graduação. E o que a gente está apresentando hoje aqui é um recorte da dissertação do Tiago. E aí a gente tem que as crianças com doenças raras, como o caso das crianças com fibrosa cisca, são pouco ouvidas e incluídas nas ações de autocuidado, criando dependência de familiares cuidadores e de profissionais de saúde, contribuindo assim para déficits de autocuidado. E aí, como objetivo desse trabalho, buscou-se identificar os déficits de autocuidado a partir das vozes das crianças com fibrosa cisca em idade escolar no Brasil. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, realizada através de uma entrevista online, através da técnica de criatividade e sensibilidade corpo-saber, da pesquisa baseada em arte. Tiveram como participante oito crianças brasileiras com fibrosa cisca, que atendiam o critério de inclusão de serem crianças na faixa etária de escolar, que eram crianças que estavam na faixa etária de 6 a 12 anos, e que foram selecionadas através de uma organização não governamental, uma ONG, que atende essas crianças na cidade do Rio de Janeiro. O referencial teórico adotado nesse estudo foi o referencial de Dorothea Oren, mais especificamente na teoria do déficit de autocuidado, com a ideia de que as crianças podem ter incapacidades imporrentes em seu estado de saúde, e impedindo-os de cuidar de si por certo período de tempo. E a análise desses dados coletados na entrevista online foi através da análise temática de Iminay. Os resultados, a gente encontrou então duas categorias de déficit de autocuidado, sendo que a primeira categoria apontou a necessidade de manutenção do cuidado respiratório, uso de medicamentos e exercícios respiratórios, para evitar exercervação e complicações da doença da fibrosis císca. Já a segunda categoria, ela envolveu a manutenção entre atividade e repouso dessas crianças, através da busca do equilíbrio entre a frequência à escola, o convívio social, idas aos serviços de saúde e a necessidade de repouso e sono reparador. A presença de um agente do cuidado, sendo este, na maioria das vezes, um familiar, foi reincorrente na administração e na coordenação desse cuidado. Concluímos então com esse trabalho, que para o enfermeiro auxiliar na diminuição dos déficits de autocuidado, é importante o desenvolvimento de pesquisas qualitativas, que possam dar voz às crianças e traçar metas de cuidado junto aos escolares, para torná-los mais autônomos e preparados para cuidar de si, na transição de cuidados da infância para a adolescência, com a menor interferência do agente do cuidado, que nesse caso foi o familiar. Deixo aqui o meu muito obrigada, meu e-mail de contato e o Instagram do grupo CRIAMES, que é o grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Escola de Fermagem Ananeri, ao qual eu estou afiliada, e é o grupo de pesquisa de crianças com necessidades especiais de saúde. Muito obrigada.